Olá pessoal, tudo bem? Estamos hoje no dúvidas de fertilidade. Espero que vocês estejam ótimos aí nos acompanhando. Sei que vocês não estão em angústia aqui. Não sei se gostaria de que vocês me falassem se estão assistindo bem. Se não conseguem, me avisam. Eu vou tentar entrar aqui no Instagram. Opa, está difícil. Bom, meninas, para quem estiver no Instagram, vamos tentar compartilhar. Não sei se eu consigo agora, mas vou tentar compartilhar no Instagram para que todo mundo consiga participar desse dúvidas de fertilidade. Faz 20 dias, quase 15, 20 dias, por causa da Semana Santa, por causa das minhas férias, que tirei 10 dias de férias. Estive conhecendo o Mato Grosso, o Pantanal, daí tive que ir num casamento na Argentina. Fui umas semanas super corridas, mas graças a Deus estamos aqui de novo compartilhando com vocês. Eu vou tentar entrar no Instagram, mas não sei se eu vou conseguir. Quem estiver aí, se quiserem entrar no Instagram também, podem entrar, compartilhar e comentar de que estamos ao vivo aqui. Não vou conseguir. Vamos ver se eu consigo aqui. Mas hoje nós vamos falar de FSH normal. Está tudo bem ou não? Será que se eu tenho 43 anos, 42, 39 anos, meu FSH está normal? Eu posso confiar de que está tudo bem? Bom, hoje nenhum dúvida, nenhum dúvidas de fertilidade. Vamos discutir se o FSH normal é suficiente para saber que está tudo bem. É suficiente para ficar tranquilos e continuar tentando. Um grande abraço para todos que estão aí. Márcio, um grande abraço para vocês. Vamos postar aqui no Instagram para ver se conseguimos. Só um momento, indireto. Aqui. Vamos ver. Estamos aqui no Instagram também com vocês. Um forte abraço. Um grande abraço para todos. Olá, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui hoje ao vivo. Eu sei que vocês estão no Instagram. Não sei se vamos conseguir. Olha, estamos também aqui no Facebook. Ao vivo. Quem quiser participar. Se vocês não conseguem aqui no Instagram, peço para vocês que entrem na nossa página do Facebook. Doutor Júlio Bojeti, DR Júlio Bojeti no Facebook. E vocês vão conseguir. Vão conseguir me assistir caso caia esse sinal. Pena aí. Vamos ver se conseguimos. Colocar vocês, mas esse iPad está com pouquíssima bateria. Então, é isso que me preocupa para o Instagram. Pessoal, estou muito, muito feliz de que vocês consigam estar aí. Mas não sei se vão conseguir me acompanhar tudo o que eu queria. Ótimo, ótimo, ótimo. Muito obrigado a todos os que estão aí participando. Hoje... Caiu o Instagram. Bom, hoje nós vamos falar de FSH normal e dúvidas de fertilidade. Muito obrigado para todos os que estão aí participando. Vejo que são muita, muita gente. Hoje eu estou praticamente... Entrei só para falar um pouquinho com vocês. Mas, quero compartilhar com todos essa grande dúvida. FSH normal, está tudo bem? Ou preciso de algum outro exame para ficar tranquilo? Quem gostou, ponha seu like aí. Compartilhe. E compartilhe também, que forma parte do nosso bate-papo da fertilidade. Por favor, compartilhe no grupo. Outra coisa, quero saber se vocês estão me ouvindo bem. Boa noite, Elton. Então, se estão me ouvindo bem, coloquem 1. Se não estão me ouvindo bem, coloquem 0. Boa noite, Renata. Renata, Diego, eu passaria a noite inteira te escutando, Zé Regiane. Muito obrigado. Muito obrigado aí pela confiança. Muito obrigado por estar sempre presente. Vamos lá. Coloquem 1, se vocês estão me ouvindo bem. 0, se vocês estão me ouvindo. E da onde vocês são? Da onde que vocês estão? Doutor, lembrando que a última menstruação foi, até agora, Ana, Claudiane. Luciane, boa noite. Estão me ouvindo bem? Muito legal, muito legal. Bom, meninas, quem forma parte do nosso grupo do bate-papo da fertilidade? Vocês sabem que não estou faz 20 dias aqui. E hoje estamos voltando com um dúvidas de fertilidade. O dúvidas de fertilidade é um pouquinho mais rápido do que o bate-papo. E são temas pequenos, porque realmente não tinha pensado esse bate-papo, mas, pelo pedido de vocês, inclusive me pediram no Instagram de que a gente tenha esse bate-papo. Infelizmente, não consegui entrar no Instagram agora e estamos aqui no bate-papo, mas eu avisei. Tá bom? Espero que tenha saído. Quem estiver ou tiver grupos, avisem que estamos aqui ao vivo no bate-papo da fertilidade da Bahia. Meu exame deu 8, perfeito. Caruaru, Pernambuco, Marília, Salete, de Santa Catarina, no Paraíba. Muito obrigado a todos por estarem aí. Fico muito, muito feliz de que tanta gente esteja aí nos acompanhando e que seja útil. Sempre, sempre recebo comentários de vocês me dizendo que são vídeos muito úteis e espero que seja sempre assim. O objetivo é sempre ajudar vocês. Serrinha de Natal, olha isso. Estou em Aliança, Pernambuco. Meu FCH de 8, da Bahia. Que mais? Botucatu, Gabriel. Um grande abraço. Hoje atendimos pacientes de Botucatu. O meu deu 23, diz a Selva, do Paraná. Bom, vamos lá. Então, hoje nós vamos discutir. E FSH normal é suficiente para estarmos tranquilos? E um ponto muito importante disto é, acontece que faz um par de anos, era mais ou menos meados de 2016, chegou uma paciente que estava com 42, 43 anos e ela me falou, doutor Júlio, eu fui no meu ginecologista. E ele me falou o seguinte, você está ótima, está muito bem, ela estava com 39 anos. Você está ótima, está tudo bem, teus hormônios estão ótimos, teu FSH está como se fosse de uma menina de 30 anos. Continua tentando que está tudo bem. Aí ela se aferrou a isto e ela continuou tentando durante dois ou três anos. E chegou e sentou no meu consultório procurando ajuda e ela já estava com 43 anos. Conseguimos gravidez aos 43 anos? Sim, conseguimos. Mas dá mais ou menos cinco vezes mais trabalho do que quando você tem 37, 38 anos. A queda no potencial, no potencial de gravidez dos 37 aos 41, 42, 43 é muito grande e muito importante. E a mensagem de hoje é que mulheres que têm ciclos regulares, que fazem só o exame de FSH, ele pode dar totalmente normal e a reserva ovariana estar muito reduzida. O que é um FSH normal para um... O que é um hormônio antimuleriano? O hormônio antimuleriano é um hormônio que é muito mais constante do que o FSH. E ele nos ajuda a saber como que está a nossa reserva ovariana. Isto quer dizer que uma mulher pode fazer seu exame de hormônio antimuleriano no começo do mês, na metade do mês, no final do mês, e vai ter um nível bastante estável. Tem suas mudanças sim, mas totalmente diferente com o FSH. Então, hoje, nos Estados Unidos, por exemplo, o FSH cada vez está se deixando mais se fazer, porque mulheres com mínima reserva ovariana, elas podem ter um FSH normal. Eu posso ter, então, um FSH normal e minha reserva ovariana estar muito reduzida? Sim. Sim. Isto pode acontecer. Boa noite para todos que estão aí. Fico muito, muito feliz de que esteja acompanhando. Bom, então, para quem acabou de entrar, se vocês quiserem, compartilhem. Hoje, não consegui entrar em todas as redes sociais, o YouTube caiu, o iPad que estava com o Instagram, acabou a bateria. Realmente, hoje, eu não pensava fazer esse bate-papo. E, então, chamamos ele de dúvida de fraternidade, porque é um pouco mais rápido, mas vamos discutir a importância do FSH normal e qual é o significado dele e o que nós precisamos prestar atenção. Então, muito obrigado aí pela quantidade de corações e likes que vocês estão colocando. Vou tirar um print. Muito obrigado, muito obrigado. Fico feliz de que, na minha volta, depois de mais ou menos 20 dias, 3 semanas fora, estejamos aqui contigo. Bom, aí uma das que estão acompanhando diz, doutor, meu FSH deu 6.6, totalmente normal, e tenho um antimuliliano de 0,43. Eu não sei a idade dela, mas quando nós pensamos num hormônio antimuliliano menor a 1, e aqui vamos por hormônio antimuliliano menor a 1, precisamos, já sabemos que temos, já sabemos que temos uma expectativa de baixa reserva ovariana. Então, é importantíssimo que vocês entendam que o FSH normal não necessariamente está tudo bem. Mas, bom, doutor, mas eu tenho ciclos regulares. Minha contagem de folículos antrais, o que significa contagem de folículos antrais? É aquele ultrassom transvaginal que a gente faz no começo do mês, nos primeiros 5 dias. contamos a quantidade de folículos, ele está normal, e meu FSH também está normal. Perfeito, continuamos, vamos para frente, que provavelmente nossa reserva ovariana está normal. Mas, muitas mulheres podem ter ciclos regulares, 43 anos, por exemplo, e, já é esperado que por mais que o FSH seja menor a 10, então o que é um FSH normal? FSH normal significa menor a 10. Isto é um FSH normal. Então, eu posso ter um FSH normal com 42 anos e pensar que está tudo bem, mas não. Por mais que eu tenha um FSH normal, eu posso ter uma reserva ovariana normal aos 43 anos, mas precisamos procurar ajuda urgente, porque a expectativa de gravidez cai muito depois dos 37 e 38. É bem meu caso, né, doutor, diz aqui, ciclos regulares, hormônio antibuleriano de 0,18 e FSH normalíssimo. Totalmente correto. E é isto, porque acontece que eu sou especializado em pacientes com baixíssima reserva ovariana. Fazemos tratamentos que é principalmente o que se chama Minifive, que Minifive não é um protocolo. Minifive é personalizar o tratamento segundo os níveis hormonais que nós vamos medir nas pacientes. Estou vendo a pergunta da Renata aqui. Então, a Minifive é uma personalização dos medicamentos que vamos utilizar segundo o perfil hormonal. Por quê? Todo mês eu posso usar o mesmo protocolo? Não necessariamente. Tem meses nos quais meu FSH vai estar 25, que numa clínica de fertilização in vitro convencional, eles vão cancelar teu ciclo. Mas se você tem um hormônio antibuleriano de 0,2, provavelmente você não terá FSH normal. Algumas podem ter, mas a maioria não vai ter um FSH normal. Porque meu cérebro, ele já está percebendo que a quantidade de folículos é baixa e ele já começa a aumentar o FSH. E ele vai estar maior do que 10. Então, eu estou com 38 anos, vou no ginecologista, 37 anos, e ele me diz, olha, teu FSH está perfeito, está menor a 10, pode ficar tranquila. Não podemos ficar tranquilos. Se estamos tentando engravidar em, nós temos mais de 35 anos, nosso FSH está normal, realmente, como especialista em fertilidade, sugerimos avaliar o hormônio antibuleriano. Por quê? Porque ele vai me dizer se eu posso esperar mais um ano ou não. E se eu tenho mais de 35 anos, na verdade, não podemos esperar um ano. Temos que esperar seis meses. E se não conseguimos engravidar, precisamos procurar a ajuda do especialista. Existem mulheres que têm um hormônio antibulante de 0,2 e o FSH vai estar normal? Sim, existe. Então, hoje, não podemos confiar só no FSH. Hormônio antibulante dos folículos, que em geral se mede no segundo ou terceiro dia, medimos ele no segundo ou terceiro dia da menstruação. Segundo ou terceiro dia da menstruação, nós vamos medir esse FSH e ele pode estar normal. Me deixa tranquila? Não, precisamos fazer, no mínimo, contagem de folículos antrais ou, idealmente, o exame de hormônio antibuleriano. Que hormônio antibuleriano diz o quê? Ele me diz, como que está a minha reserva de folículos. Reserva de folículos. Então, é importantíssimo que a gente entenda isto. Por quê? Porque muitas mulheres, e eu gostaria de que vocês compartilhem este vídeo em seus grupos, compartilhem no WhatsApp, compartilhem nos grupos de tentantes, por mais que sejam qualquer tipo de grupos, é importantíssimo. Porque eu sinto muita pena quando chegam pacientes e seu ginecologista geral falou, olha, teu FSH está perfeito, você pode ficar tranquila, continua tentando e passam dois, três anos. E chegamos lá no final e eu vejo meninas de 32 anos, 31 anos, com hormônio antibuleriano 02, de que estão tentando faz dois, três anos. E ninguém chamou atenção porque o ciclo dela era regular e quando o teu ciclo é regular, você não precisa ter FSH alterado. Então, se você tem folículos e os folículos estão aparecendo, não haverá problema com o FSH. E o FSH vai continuar estando normal, ainda que a reserva ovariana não esteja normal. Aí, meu pai, um abraço para meu pai, que diz que eu troque de papel, deve ser porque já está muito cheio, mas eu quero que vocês continuem com essa imagem de saber que FSH normal não necessariamente quer dizer que está tudo bem. Muito bem, vamos ver aqui as dúvidas. Só ansiosa pela minha FIVI, diz a Cristiane, um grande abraço, parabéns pelo profissional, muito tranquila para o nosso processo, muito obrigado. Doutor, fiquei quatro anos, isto é muito importante como mensagem para todas vocês, doutor, fiquei quatro anos passando de médico em médico até especialistas, fiz uma FIVI e não me pediram o hormônio antimuleriano. Eu pedi para os médicos, eles diziam que não precisava, que eu ia gastar dinheiro na toa. Renata, não necessariamente precisa fazer o antimuleriano se teu médico entende exatamente o que está acontecendo. Existem algumas pacientes que eu falo, olha, se não precisa fazer antimuleriano, você está com 41 anos, vejo dois folículos, provavelmente ele vai estar mais baixo, mas o enfoque, ou seja, o tipo de protocolo que utilizamos já é focado para mulheres com baixa reserva ovariana. Se nós vamos ver uma paciente de 41 anos com ciclos mais curtos do normal e que tem poucos folículos na avaliação de, poucos folículos na avaliação nos primeiros dias do ciclo, então tem um ou dois, e eu quero estimular ela com dosagens máximas e de repente vai ter só um, dois ou três folículos, vai ser às vezes um desequilíbrio entre a quantidade de hormônios que eu vou utilizar e o resultado que eu terei. E às vezes vamos estar utilizando uma bala de canhão para matar uma pequena pernilongo, né, que talvez ele precisa de cuidados especiais para a gente conseguir essas pequenas quantidades de folículos com um protocolo personalizado e não necessariamente uma bala de canhão só para dois ou três folículos. Então é muito importante que vocês entendam isto e que seu médico entenda. Tem casos nos quais eu não penso no molhante mulheriano? Tem casos sim, e principalmente são aquelas mulheres que já fizeram tratamentos de fertilidade, de que temos claro de que vai ter só um, dois ou três folículos e de que a idade talvez já está nos indicando ou ela tem já antecedentes, fez cirurgias endometriose, ovários ficaram muito pequenos e a gente sabe que esses ovários vão nos produzir só poucos folículos. Mas, em caso que temos uma expectativa ou dúvidas da reserva ovariana, o hormônio etimo-lineário vai nos ajudar muito a saber qual vai ser o melhor estímulo. Será que a mínima estimulação é a saída ou será que posso estimular mais com fertilização in vitro convencional? Nós fazemos os dois tipos de tratamento, fertilização in vitro convencional e mínima estimulação. Mas, tudo isto depende da reserva ovariana, da expectativa que eu tenho, dos antecedentes. Os antecedentes de tratamento são muito importantes também. Muito bem, vamos ler aqui algumas das perguntas. Fico muito feliz em que estejam todos aí. Há 28 anos, hormônio e FSH de 9.7. Folículos atrás em aproximadamente 10. Aparentemente está tudo bem. Perto de 10 folículos atrás é normal, mas pode ser um sinal esse FSH e precisamos prestar atenção. Ah, preciso ir para a mínima estimulação? Não, provavelmente uma estimulação convencional será o ideal. Doutor, pode... Esse exame só pode ser feito em estado menstruado? Não, não. Pode fazer quando você quiser, Claudiane, mas tem alguns médicos que pedem no segundo ou terceiro dia. FSH, segundo ou terceiro dia da menstruação. Hormônio antimuleriano, ele não tem essa exigência. Mas se você vai comparar diferentes anos, é melhor fazer sempre no mesmo mês, na mesma data. 44 anos, meu FSH deu 117, 98, agora 93. A médica diz que só com ovo recepção, não pijão antimuleriano. Selma, realmente você precisa discutir com a tua médica qual a expectativa de gravidez? Ter folículos não necessariamente vai fazer com que a gente consiga. Mas eu posso ter folículos e tentar? Sim, podemos tentar, só que qual a expectativa que você tem de ter embriões cromossomicamente normais que me deem um bebê normal? É essa a discussão que você tem que ter com a tua médica. Juliana, um abraço para todos aí. Doutor, tenho uma ótima reserva ovariana, meu antimuleriano deu 4,8. Será que consigo bastante óvulos com a Minifib? Não. Fernanda, funciona da seguinte maneira. A Minifib, ela vai, ela não é, em pacientes com baixa reserva ovariana, você vai ter poucos óvulos, mas porque teu ovário vai dar poucos óvulos. Você tem um antimuleriano de 4,8, um antimuleriano considerado alto, com risco de hiperestímulo. O que a gente faz em mulheres como você? Utiliza a fertilização in vitro convencional. Em nossa clínica, que temos a Minifib como técnica, ou seja, fui treinado para fazer isto, nós faremos o que se chama Minifib Plus. Aproveitar teus hormônios naturais, ir acompanhando teus níveis hormonais em sangue para saber qual é o ideal de estimulação, evitando 100% do risco de hiperestímulo. Mas o maior número de óvulos você vai ter se você faz fertilização in vitro convencional. Mas o maior número de óvulos aumenta o risco de hiperestímulo. Então, em pacientes com altíssima reserva ovariana, se são pacientes com altíssima reserva ovariana, nos estimulamos de uma maneira mais personalizada, evitando hiperestímulo, mas não vamos ter o máximo de óvulos. O máximo de óvulos é com o máximo de medicação, com fertilização in vitro convencional, o que tem também seus riscos. Mas aí você vai discutir com o teu médico, doutor, o que é melhor? Minifib Plus? A gente fala de Minifib Plus, porque uma Minifib que produz muitos óvulos, por mais que sejam mini, mas ainda assim não vai ser o grande número de óvulos de uma fertilização in vitro convencional. Aí nós vamos colocar na balança, custo-benefício de um ou outro. Isto, se a clínica onde você cuida da tua reprodução tem treinamento em Minifib Plus, talvez seja esse o melhor protocolo. Se eles não têm treinamento, provavelmente a fertilização convencional vai ser o melhor. Fiz exames de FSH, 8, 44, preocupante, não fiz... Hormônio antimuleleano menor a 10, desculpem, FSH menor a 10, está ótimo, não tem nenhum problema, mas dependendo da idade e dependendo da situação vai ser normal ou não. O FSH, ele pode estar 8, 7, 5, 3, ele é extremamente variável. Paula, boa noite, um abraço. Jociane, 40 anos. A Ana diz, show, muito obrigado. Doutor, por que acontece que o folículo crescer mais que os outros durante a indução? O que fazer se está crescendo, aumenta a medicação? Diz, existe uma coisa que se chama dominância. Às vezes, e até tem algum vídeo que eu coloquei, onde eu coloco e digo, o preparo para começar um tratamento de fertilidade, a indução, é tão importante que nem o tratamento em si. Então, não é só importante a fase na qual você estimula, senão a fase de preparação para isto. Porque, dependendo de como eu preparo, eu tenho maior ou menor chance de que cresça um folículo único, sozinho, e não necessariamente aumentar a medicação vai mudar essa situação. Valmir, um grande abraço, Fernanda, Paula, Núbia, FSH alto e hormônio antimoneriano de 0,4. Três meses sem menstruar, com 43 anos, já se pode considerar na menopausa. A definição de menopausa é uma mulher que não menstrua faz um ano. Então, não estaria aí. Boa noite, Cassiene. Glaucia, Cassiene. Vi o e-mail do teu marido, mas não consegui ler tranquilo e responder ainda. Um grande abraço. Vanessa, um grande abraço. Grace, grande abraço. Cassiene. Vanessa, saudades. Como abaixa o FSH? Se eu vá na UFSH, não adianta ele abaixar. Se você toma o anticoncepcional, o teu FSH vai estar super baixinho. Por exemplo, eu quero que o FSH de uma mulher de 75 anos fique em 2. Eu dou anticoncepcional 2 por dia. Se ela não morre de trombose, ela vai ter o FSH muito baixo. Mas provavelmente ela vai morrer de trombose se tem 72 anos e toma anticoncepcional. Mas bom, fora as piadas, o FSH depende do que eu dou para o meu cérebro. Se tenho muito folículo, o FSH baixa, mas não adianta abaixar o FSH. A causa dele estar alto é porque tem pouco folículo. Para mim, é indicado ao Minifib, 40 anos, 0,38, 3 óvulos, chegou a final, etc. Muito bem. O que eu recomendo, em geral, em nossa clínica, mas, de novo, a Minifib não é um único protocolo que você pega e fala, olha, é Minifib e vamos fazer e os medicamentos são estes. Para você fazer Minifib, tem que ter o médico um treinamento. E eu sempre digo, se teu médico não tem treinamento, não adianta ir pedir para ele fazer a Minifib. Por quê? É melhor ele fazer o que ele sabe fazer, o que ele teve treinamento para fazer, porque isto vai te dar melhor resultado do que se você pede para ele fazer uma coisa que ele não foi treinado. Em nossa clínica, em geral, 39 anos ou mais, a menos que tenha uma reserva ovariana acima do normal, com a Minifib, nós vamos conseguir o número de óvulos que desejamos. Ou seja, um equilíbrio entre quantidade, qualidade e risco. Sem necessidade, e sem necessidade de correr risco ou de utilizar uma dosagem altíssima de medicamentos e que não vai ter grandes benefícios. Mas, se eu vejo que ela terá benefícios, nós vamos utilizar mais medicamento. Mas, se eu tenho um hormônio antimuleriano que já sei, hormônio antimuleriano menor a 1, e eu já sei que vamos ter uma resposta baixa, provavelmente, o objetivo vai ser, sim, uma mínima estimulação. mínima estimulação é um protocolo? Não. Mínima estimulação é uma maneira de cuidar os ou a estimulação. E usa várias ferramentas. Usa comprimidos, que usa a tua hormona natural, usa injeções. e, em geral, só com comprimidos e injeções. E poucas, três a cinco, nós já conseguimos resolver essa estimulação. Dependendo do nível hormonal, usa mais ou usa menos. Mas, encontrar esse equilíbrio ideal, o que nos ajuda a ter um ótimo resultado, com menos efeitos secundários, com menos injeções, com menor custo, no caso dos medicamentos. e que essa paciente, se precisa fazer duas ou três, porque tem uma hormona de mulher muito baixinho, que vai ter um, dois, três óculos, ela consegue fazer dois ou três meses contínuos essa estimulação para conseguir realmente chegar naqueles embriões normais que vão dar uma possibilidade de gravidez. muito bem, vamos ver algumas das perguntas. Tatiana diz, meu FSH está oito ou nove, antimulirante zero ou quatorze, tenho baixa reserva ovariana, tenho chance ainda de uma, de uma diviofib com meus óvulos. O que quer dizer o hormônio ou FSH? Quer dizer que teu ciclo está bastante equilibrado. Hormônio antimuliriano zero ou quatorze, quer dizer que a reserva ovariana está bem diminuída, ela tem 10% disto aqui, com reserva de fôliculos baixa, mas, significa que ela não consegue engravidar com seus óvulos? Não, significa que ela não vai ter muitos óvulos. Então, dependendo da idade, a expectativa com um ou dois óvulos vai ser maior ou menor. Mas o hormônio antimuliriano não tira a chance de você engravidar com o óvulo. Por quê? as mulheres engravidam com quantos óvulos na natureza? As mulheres engravidam com um óvulo, um folículo, um óvulo. Milhares e milhares e milhares durante milhões de anos engravidaram só com um folículo e um óvulo. Por que você não pode engravidar com um folículo e um óvulo? Me diga, por que não? Então, é aqui o pensamento, só, que em alguns lugares onde não tem um treinamento, onde não tem o costume de fazer uma fertilização in vitro com um folículo, talvez acreditem que isto não é possível. Nós acreditamos sim e nós sabemos na prática que isto é possível. Precisa de cuidados especiais? Sim, precisa de cuidados especiais, mas não podemos perder tempo. E se eu tenho um hormônio antimuliliano baixíssimo e FSH menor a 10, minha facilidade de conseguir esses folículos vai ser maior. Meu marido tem alteração no cromossomo, classe, C, será consigo, é, fragmentação de DNA 60%, porque eu ia logo para a doação de SEMEN. Fernanda, você precisa consultar um andrologista para que ele diga o que fazer. Está? Tem que ver por que tem essa fragmentação, o que pode ser feito, e não podemos descartar, senão todas as mulheres que têm hormônio antimuliliano baixo também já deveria descartar e todo mundo ir para a doação, né? E não é dessa maneira. Ah, sem problemas, diz a Cassiane, um grande abraço. Não estou na menopausa, graças a Deus, não quer dizer que não estamos, ainda não entra na classificação, deve consultar seu ginecologista quanto antes. É, esse já li, obrigado doutor, você é o máximo, Thaísa, competente, antecioso, e um grande abraço, obrigado, muito, muito obrigado. Meninas, meu FSH, hormônio antimuliliano, meninas, já estamos perfeito, diz meu pai aí, o doutor Júlio, você é ginecologista também, só que na Argentina, muito bom, um folículo, um óvulo, uma gravidez. realmente é assim que funciona a fertilização natural e é assim que nós tentamos aproveitar o máximo, por mais que vocês tenham um hormônio antimuliliano super baixo. Alguma recomendação para melhorar a qualidade dos óvulos? sim, vida saudável, alimentação saudável, evitar refrigerantes, qualquer tipo de tóxicos e se vocês viram, eu fiz uma live muito curtinha falando a respeito da alimentação mediterrânea, porque os antioxidantes, atividade física, cuidados com os suplementos, tudo isto pode ajudar vocês a que se sua vida é melhor, mais equilibrada, vocês consigam melhor qualidade. Claro que se nós temos uma qualidade basal e eu sou sedentário, consumo tóxicos, sou fumante, minha qualidade vai cair e se eu tenho minha qualidade basal e eu me cuido, alimento, uso antioxidantes, consumo frutas, verduras, tudo isto vai diminuir aquele prejuízo daqueles tóxicos que a gente tem. Bom, meninas, para todos, um grande abraço, meninas, meu pai, um grande abraço para todos, hoje é uma sexta-feira voltando depois de quase um mês fora, acho que foram 20 dias, três semanas sem estar com vocês, fico muito, muito feliz de que estejam aí tanta gente participando, compartilhem, deixem seus likes e se você ainda não deu teu comentário na nossa página, vai lá em cima, agradeçam, eu vou estar muito agradecido se vocês deixam seus comentários, seus agradecimentos também aí e sua classificação, uma, duas, três, quatro, cinco estrelas, tá bom? Um grande abraço, vejo vocês toda sexta-feira no Bate-Papo da Fertilidade, estamos aqui de novo, um abraço para vocês, tchau, tchau pessoal, obrigado. tchau, tchau.